Eu encontrei o melhor microfone para iPhone e eu já estou te provando nesse vídeo. Eu estou em um ambiente mega barulhento, onde é maritaca de um lado, carro passando do outro, moto com muito barulho passando do outro e você está conseguindo ouvir muito bem. Isso porque o microfone da Hi-Fi Dog possui um cancelamento de ruído embutido dentro do próprio sistema. Isso quer dizer que é só apertar um botão aqui no microfone e ele vai estar cancelando o ruído adicional e focando simplesmente na minha voz. Então é por isso que faz o seu seguidor te entender muito bem e focar naquilo que realmente interessa. O microfone é feito para você usar em um ambiente externo. Em um ambiente interno, você pode falar mais perto da câmera, tanto quanto você pode afastar e continuar falando também. Esse vídeo agora eu vou fazer um review completo falando o porquê esse é o melhor microfone para o seu iPhone. Ele possui os dois tipos de conexão, para o iPhone do 5 ao 14, com a entrada Lightning, e do iPhone 15 e 16, que é a entrada USB-C. Lembrando que esse microfone é feito e testado para o iPhone e também pode ser utilizado em Macbook ou iPads. Simplesmente focado para o produto Apple. Vamos lá, fica comigo agora que eu vou mostrar o review completo para você. Esse é o microfone, nessa case são os dois microfones e mais o receptor que vai plugado no seu iPhone. Essa case também, ela é um powerbank, ela carrega o seu microfone. Esse é o receptor, esse modelo que eu estou testando agora é o USB-C. Então ali no caso é o kit completo. Esse receptor que eu estava falando para você, o USB-C, ele possui dois LEDs, indicando se está ou não pareado com o microfone. Então ele é plug and play, assim que você conecta no seu iPhone, ele já vai estar funcionando. Esse é o microfone, ou transmissor, como você quer chamar. Esse clipe ele descola, ele é magnético para você colocar através da camiseta, como eu estava fazendo no vídeo anteriormente. Esse botão lateral é o botão de funções, onde você liga e desliga a redução de ruído e liga e desliga o microfone. Esse USB-C também é compatível com o Macbook e também com o iPads, que é uma com a entrada USB-C. Detalhe que você pode carregar o seu dispositivo enquanto utiliza o microfone. Essa case possui um carregamento via USB-C também, o cabo está incluso no kit, para você carregar a case e a case carrega o microfone. Agora eu estou em um ambiente interno fechado e com muito eco, mas eu vou mostrar para vocês a redução de ruído mesmo assim. Agora eu estou falando sem redução de ruído, eu vou dar um toque, um botão amarelo do lado do microfone, acendeu o LED vermelho, quer dizer que está ligada a redução de ruído. Vou continuar falando para vocês verem a diferença. Agora a redução de ruído está ligada e agora a redução de ruído está desligada. Então existe sim uma diferença, você vai testar de cada ambiente e ver qual é melhor para o seu uso. O microfone conta com bateria interna do microfone, durando em torno de 6 horas e o case é um power bank, como eu falei na parte anterior do vídeo. Então vai carregando e você pode ir de 6 horas prolongar para 20, 25 horas só com bateria que tem no case do microfone. Por ele ser duplo, você pode usar com outra pessoa. Então eu estou aqui usando o microfone, eu vou conversar com alguém, entrevistar alguém, eu deixo o outro microfone com a outra pessoa e nós dois vamos conversar. O som vai ser captado e vai enviar diretamente para o iPhone que está filmando. Então essa é a grande vantagem. Outra coisa muito importante é o volume da minha voz. Vocês perceberam que no momento do vídeo eu gritei? Eu não preciso gritar. O microfone não apela com uma qualidade que se preze, você não precisa ficar gritando, esboelando para o som ser captado. Então esse microfone tem um alto ganho na captação de voz e faz com que você fale, converse no tom de voz normal e o áudio chegue bem para o ouvinte. Para o ouvinte, para quem está assistindo o seu vídeo. Então é isso que eu gostaria de falar para vocês. O tom de voz. Pode fazer vídeo o dia inteiro que vai chegar a noite e você não vai estar com dor de garganta. Vocês já devem ter visto esse microfone que é essa bolinha por aí, vendendo por aí com alguns influencers utilizando. E aí vocês foram ver o preço, R$1.700, R$1.500. Não é necessário gastar esse dinheiro todo no microfone. O microfone da Hi-Fi Dog, além de ser um dos melhores que eu já vi, ele também possui um custo muito bom em torno de R$300 a R$400. Eu vou deixar o link da loja oficial aqui na descrição do vídeo, onde vocês podem ir lá acessar e conhecer os modelos dos produtos da marca. A Hi-Fi Dog é uma marca brasileira com os produtos aqui no Brasil e que assim que você comprar é enviado imediatamente para você, chegando muito rapidamente. É uma marca brasileira, o estoque já está aqui repetindo, não é loja de dropship. Podem comprar à vontade, eu fico à disposição, podem comentar se vocês tiverem alguma dúvida e o cupom, não esquece de inserir o cupom na hora de finalizar a sua compra. Muito obrigado.